Música Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer pedido de Natal. Para fazer esta sobremesa vou usar os seguintes ingredientes. Uma lata de leite condensado com 397 gramas, 600 ml de leite, 3 gemas, 5 ovos, 100 gramas de açúcar, 80 ml de licor de laranja, 1 colher de sopa bem cheia de caramelo líquido, 3 colheres de sopa de fruta cristalizada picada, 2 colheres de sopa de passas de uva, 180 gramas de palitos de laran picados. Numa tigela, junte o leite condensado, os ovos, as gemas, o caramelo líquido e o líquido de laranja. Bata tudo e aos poucos acrescente o açúcar e o leite. Bata até tudo ficar bem misturado e até que o líquido ganhe o volume. Com uma colher, misture os palitos de laran picados, as frutas cristalizadas e as passas de uva. E verta o líquido para uma forma previamente untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Tapa a forma com uma folha de alumínio. Coloque a forma dentro de um tacho ou de uma panela com água e leve a cozer em banho-maria no forno pré-aquecido nos 220 graus durante 1 hora e 20. Depois de cozido, desenforme e deixe arrefecer. Depois de frio, está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!